Programa Multimídia na telinha da sua TV Verde, vale a primeira TV do Cariri, eu falo diretamente da Faculdade Católica do Cariri aqui no município do Crato. Faculdade Católica que está com oito cursos de especialização e você pode ver fazer as suas inscrições e também até o próximo dia 27 você pode se inscrever para o curso de Secretariado Executivo, mas daí no caso é graduação, são três anos de curso, um único curso aqui da região de Secretariado Executivo com inglês também e espanhol e vai lhes habilitar para trabalhar em eventos, para trabalhar também na direção de empresas, ao lado de administradores de empresas, então não peca essa oportunidade, até o próximo dia 27 você pode fazer a inscrição para o vestibular aqui. O vestibular que acontece no próximo dia 29 e o telefone de contato é 3521-0880 ou então você pode entrar no site www.catolicadocariri.edu.br e tira todas as informações. Mas além do curso de Secretariado Executivo, curso de graduação, temos aí oito cursos de pós-graduação que também estão sempre com as matrículas abertas, sempre as inscrições podem ser feitas porque sempre estão começando novos cursos e é com grande alegria que nós vamos conversar com a professora Rosimeire Eculano de Cavalho, ela que coordena dois cursos de especialização, professora, é um prazer tê-la no programa multimídia, tudo bom? Tudo bom, Marcelo, o prazer é nosso, né? Nós coordenamos aqui na Faculdade Católica o curso de pós-graduação em Psicopedagogia e em Educação Infantil. O curso de psicopedagogia tem duração de 20 meses, o profissional se especializa em psicopedagogia clínica e institucional, é um curso voltado para se trabalhar com as dificuldades de aprendizagem dos alunos que acontecem nas escolas, né? Então, quando ele se especializa em psicopedagogia institucional, ele poderá trabalhar numa instituição escolar ou hospitalar, que também é um curso ligado à saúde e a clínica você pode também ter o seu próprio consultório e atender as crianças que têm, crianças e adolescentes e adultos que têm dificuldade de aprendizagem. E é um campo bastante amplo de atuação, né? Um campo bastante amplo de atuação. Hoje é muito requisitado um psicopedagogo, né? Até a instituição de ensino superior, hoje requisita um psicopedagogo para ajudar, né? Na dificuldade de aprendizagem dos alunos. E o curso também de educação infantil, que é bastante interessante. O curso de educação infantil, porque hoje a educação infantil é tida como a primeira etapa da educação básica, né? De acordo com a lei, com a nova lei de educação de base, o curso de educação infantil, ele é a base para toda a educação básica, né? A primeira etapa. Então, a criança hoje é tida como cidadão de direito. Ele é todo trabalhado desde a educação infantil, já fazendo parte do currículo da educação básica. E é muito requisitado para se trabalhar com a educação infantil. A pessoa precisa de uma especialização para se trabalhar na educação infantil, entender do desenvolvimento da criança, como a criança se desenvolve, o que ela precisa para ter o desenvolvimento, porque ela é a base de tudo, né? A gente sabe que o adulto, ele... todas as dificuldades que o adulto passa, vem muito da base da educação infantil. Por isso, ele se torna muito necessário. E qual a duração desse curso de educação infantil? São 15 meses. 15 meses e o de psicopedagogia, 20 meses. 20 meses. Então, ele é tido aqui na Faculdade Católica, são em módulos, né? Cada módulo, você tem dois finais de semana, dois sábados, de 15 em 15 dias, você tem um sábado inteiro. De 7, de 8 da manhã até as 5 da tarde, 6 da tarde. Isso facilita bastante, não é? É, porque é só o dia, a pessoa pode vir até das cidades vizinhas, né? E fazer a sua especialização, que hoje é muito necessário para você atuar nas escolas. Maravilha, professora. A gente quer agradecer a sua presença aqui no programa Multimídia, desejar sucesso para os próximos cursos, não é? E para que esses alunos também que estão saindo tenham bastante sucesso no mercado de trabalho. Muito obrigada, Marcela. A gente é quem agradece o seu envolvimento, o seu interesse. Você que já conhece também a Faculdade Católica. Justamente, eu que estou nos bancos da Faculdade Católica. Obrigado, professora. Até logo, Marcela. Obrigada. E agora é com grande alegria também que nós vamos conversar com a professora Ana Carolina Rodrigues de Souza. Professora que também já foi aluna aqui da Católica, não é? Tudo bem, professora? Tudo bem, Marcelo. Eu sou docente da disciplina de docência de ensino superior, de algumas disciplinas. Não sou da especialização toda, até porque nossa equipe da Católica, ela conta com uma equipe muito profissional. O curso de docência, ele é composto de 15 meses. São 12 meses de aulas presenciais e 3 meses de aulas para você entregar o artigo, que é o trabalho de conclusão de curso. Ele é um curso direcionado para todas as áreas, certo? Todos os profissionais que são graduados, eles podem optar pela docência. Claro, tendo seu envolvimento com a docência, querendo ser um docente. Então, quer dizer, no caso, por exemplo, eu sou formado em jornalismo e quero fazer um curso, uma especialização em docência para ser professor, então seria o curso ideal? Isso, com certeza, Marcelo, seria o curso ideal. Até porque é uma forma de qualificação profissional, certo? Então, nós que somos educadores, temos que estar nos qualificando o máximo que nós podemos, porque temos que dar uma boa educação, doar uma boa educação para os nossos alunos. Então, os nossos alunos, o MEC já está exigindo isso, então os professores que não têm docência de ensino superior e não são mestres, eles vão ter que buscar a pós-graduação de docência de ensino superior para que sejam, continuem na docência. Professora, aí também os cursos estão acontecendo nos fins de semana, não é? O curso de docência. Nos sábados, isso. Nos sábados, são dois sábados por mês. De 15 em 15 dias, a gente faz uma aula, leva o sábado o dia todo. Qual é a duração do curso? A duração são 15 meses. São 12 meses de aulas presenciais e 3 meses para entregar o trabalho de conclusão de curso, que é um artigo. E as inscrições podem ser feitas já, um pré-cadastro também, né? Isso. Aqui na Católica, já, nós estaremos aguardando a presença de todos que queiram ser docentes. Professora, aí é muito legal o nome que a Católica está adquirindo, não é? A cada dia, a cada turma que se forma, vai para o mercado de trabalho. Isso é muito gratificante. Com certeza. Nossa, é maravilhoso. E principalmente quando nós sabemos que os profissionais estão saindo daqui da Faculdade Católica. Professora, a gente quer parabenizar você por ter sido aluna e agora professora, não é? Engrandecendo a nossa região. Obrigada, Marcelo. Ok. E você de casa que quer participar dos cursos da Faculdade Católica, pode ligar aqui o telefone de contato 3521-0880. 3521-0880 ou então através do site catolicadocariri.edu.br. www.catolicadocariri.edu.br. Lembrando que até o próximo dia 27 você faz a sua inscrição para o vestibular de secretariado executivo. São três anos de duração o curso de graduação em secretariado executivo. E a prova acontece no próximo dia 29. Fique ligado. É o programa multimídia diretamente da Faculdade Católica do Cariri para você. Fique ligado. 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 Obrigado.